Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Julia, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal! Hoje eu tô aqui na loja dessa linda, da Fernanda. Ela tem desde acessórios até roupas para vocês usarem em ocasiões das mais chiques até ao dia-a-dia. Então vamos dar uma conferidinha na loja dela. Então vamos lá! 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 Vamos lá! Vamos lá! E esse look! Então vamos lá! 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 Vamos lá!